O aquarela silk facilita muito para fazer contornos, alguns detalhes, um gorro, fios de cabelo, mas para finalização e também quando você vai fazer sua assinatura. Ele te ajuda bastante. Aqui você vai usar um pincel redondo, algumas gotinhas de aquarela silk, a sua tinta, a qual você vai usar para assinar. Aí vai fazer na misturinha. Para ver se ficou um ponto legal, faz um teste num tecido de algodão. Então, você faz um risquinho. Se ele não expandir, é porque está no ponto bom para você já utilizar. Pega a misturinha e já faz sua assinatura. Também aqui, para finalizar o pompom, você vai puxando alguns fiozinhos, como se fosse formar um X. Porque se você for usar o branco puro, você não consegue deslizar o pincel. Prontinho, é isso aí. Espero ter ajudado.